O município de Paredes de Cora promoveu a Semana Jovem com atividades para alunos do 5º ao 12º ano. Procurámos ocupá-los de forma lúdica, artística e pedagógica e nada melhor que através da música, do Lego ou de outras atividades. Em oficinas não sazonais, mas com programas educativos continuados e sempre ao serviço da educação. Uma educação que queremos que seja artística, lúdica e pedagógica. Uma semana marcada por momentos de convívio e de aprendizagem. Eu acho que o balanço só pode ser muito positivo e acho que foi uma semana fantástica. O feedback que recebemos deles é muito bom. A maioria das vezes a gente pergunta no fim da atividade como é que correu, o que é que acharam e eles gostaram muito. Esta semana, dedicada aos mais jovens, terminou com um concerto da Escola do Rock na Caixa da Música. E aí Obrigado.